Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Oito horas e quarenta e sete minutos. Peguei você ouvindo a Rádio Star News de Santos para todo o planeta, né? Bom dia aos nossos amigos em Portugal, né? Já que hoje a gente tem aqui o representante da nossa aqui da colônia. Um abraço ao Luiz Plástico, que está em Coimbra. Grande figura, jornalista, competente e empresário. A descrição do Brasil, que é um empresário também. Tem lá a sua agência Destino Portugal. Comandado por um brasileiro. Um abraço a ele. Eu vou dar um pulinho saindo ali de Portugal. Vamos ao Reino Unido, né? O César Morgado, que a gente está devendo uma live com ele já faz tempo, Dona Virgínia. Bom dia. Precisamos marcar. Bom dia. Um ano de atraso a gente já está com o César para que ele possa participar. Outro Santista que está lá no Reino Unido e está na região de Manchester. É muito chique, né? Está em Bolton. Só que ele ficou me devendo uma missão, né? Que será impossível de cumprir. Que era pegar um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite da Rainha Elizabeth. Agora vai ser impossível. Mas quem sabe do Charles, né? Mais um abraço ao nosso amigo César Morgado, competente jornalista e fotógrafo lá no Reino Unido. Santista brasileiro de quatro costados também. Começando o programa dessa sexta-feira. Enfim, chegou a sexta-feira, hein? Dia 11 de agosto. 11 de agosto, Virginia. Já estamos quase na metade do mês de agosto. O ano não está passando rápido. Está voando. Hoje é o dia do... Se não trabalharmos muito para ele, ele não vai ajudar o país a crescer. Hoje é o dia do estudante, né? Que tenhamos mais estudantes, mais estudantes. Se preparem mais, cada vez mais. Um abraço a todos os estudantes. Essa data que acontece é comemorada desde 1927. Então, bom dia a todos os estudantes. E hoje também é o dia de um profissional muito importante para a vida de todos nós. Muitas vezes você precisa para tirar uma dúvida, às vezes para resolver um caso. Hoje é o dia do advogado. Então, parabéns aos advogados, aos advogados. Vou começar primeiro. Parabéns para as advogadas, depois para os advogados, né? Primeiro para as nossas competentes advogadas em todo o nosso Brasil. Um profissional importante, profissional que define muitas linhas. Hoje eu até diria, né? Todos deviam passar pela faculdade, seja lá a escolha, mas sei lá, pelo menos um ano ou dois de direito para que pudesse aproveitar e aprender também. Às 8 horas e 49 minutos, depois de apresentar aqui as datas de hoje, né? Dia do Estudante Advogado. Vamos pegar aqui a participação também dos nossos convidados. Vocês estão por aqui. Primeiro, uma questão de educação, né? E tudo para que passar também. A doutora Ana Lúcia Passarelli, pediatra, está conosco. Falou um pouquinho do agosto dourado, a importância da amamentação e mais, né? Simplesmente lembrando também da nossa querida doutora Keiko, que já mandou um abraço para nós aqui, rapidamente mandando um abraço. E bom dia. Obrigado pela presença aqui no nosso programa Ponto a Ponto na Rádio Star News. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com o doutor Leal. E muito bom dia aos nossos ouvintes. É, doutora Ana Lúcia Ramos Barbosa Passarelli. Olha, o nome é de condensa, hein? Vamos repetir. Ana Lúcia Ramos Barbosa Passarelli, médica pediatra, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Associação Médica Brasileira, membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da Rede Social de Amamentação da Costa da Mata Atlântica. Ufa! Dá para descansar um pouquinho de vez em quando? Dá. Estou num processo de aposentadoria, não sei o que bem significa essa palavra, mas... Eu poderia dizer, vamos cancelar essa ideia de aposentar? Não, não. Não vamos aposentar, não. Aposentar é só um nome bonito, mas parar de forma alguma. A gente precisa estar... Foi muito bem referenciada pela doutora Keiko para vir aqui e falou, olha... Suspeita, doutora Keiko... Ela falou assim, tenha o meu tamanho para mais. Meu Deus. Olha a sua responsabilidade, hein? Para ela falar isso, aí eu falei para a Virgínia, pode trazer. Não, é muita gratidão. Doutora Keiko é especial, então tem que relevar. Agora, sabe como é que eu fiquei sabendo do mês de agosto dourado? Preste atenção. Bom dia, meu querido cirurgião bariátrico, especialista, médico competente, amigo da família, amigo dos amigos, amigos da cidade. Um ex-português, ex-português, porque já virou santista e virou consequentemente brasileiro, mas não perde as raízes, né? É uma das pessoas mais, diria assim, boníssimas que eu conheço. Tem todo um lado social, tem todo um olhar para o ser humano que falta, né? E falta em muitos de nós, não apenas seja um médico, seja um jornalista, um advogado. É o lado do ser humano que nunca pode faltar. Tenho certeza que domingo, que é o dia dos pais, né? Já vamos antecipadamente dar um parabéns a todos os papais. Vai estar reunido com a família, com o filho, com o neto, com o noras, com a esposa, que também é o anjo da guarda do nosso querido doutor Leal. Mas eu passando pela Anacosta, né, Virgínia? Eu pari o cara. Agosto Dourado, a Associação Poles dos Médiuns de Santos, está lá aquela faixa bonita, pronto. Falei que precisamos falar disso. Bom dia, meu querido Ilúcio e doutor Antônio Leal, que no domingo promoveu, em prol da Casa da Visão, o bacalhau delicioso do Leal. Bom dia, doutor, bom dia, Virgínia, doutor. Prazer estarmos aqui, né? Tentar falar alguma coisa. Esse é Agosto Dourado. Ah, bom. Só vou vir para falar um pouco de sintetro de cano. Sim, sim. Obrigado. Esse projeto da Rede de Amamentação da Mata Atlântica é um dos projetos da Associação Poles dos Medicina, que nos honra bastante, né? Esse projeto começou lá atrás, lá no Sesc, lá na Porta da Praia, há uns 14, 15 anos atrás. Depois, agora, atualmente, as reuniões são feitas aqui na Associação Poles dos Medicina, Anacosta. E a doutora Keiko, nós somos suspeitos de falar da doutora Keiko, não só pela capacidade, pela dedicação, não só profissional, mas principalmente familiar que ela tem com todos nós que ela adquiriu como fiz. Foi minha professora aqui na faculdade, professora dos meus filhos, professora da minha mulher também. E ela deixou um legado bastante grande, né? Um monte de gente que... Guerreiros, verdadeiros guerreiros, que defendem a amamentação. Desde sempre, desde que eu me conheço como estudante, como médico, quando a gente pensa em amamentação, lembramos da Keiko. E, claro, não poderia ser diferente a gente, já que nós estamos lá na Associação Poles dos Medicina, aqui na nossa antiga Associação dos Médicos dos Santos, fazer essa divulgação para que as pessoas possam também entender que nós estamos preocupados em divulgar essa coisa tão carinhosa, tão amorosa, que é o fato único de amamentar. Então, são feitas reuniões lá, né, doutora, sempre, lá na nossa Associação, na sede. A gente está sempre apoiando esse movimento. Acho que é uma obrigação da nossa Associação fazer isso daí. E fazemos um pouco a nossa parte. Essa faixa que está lá é para comemorar agora o mês de agosto, o mês da amamentação. Diga-se, não sei se a doutora vai falar ou não, mas lá fazem, habitualmente, já tem acho que 60 ou 70 pessoas inscritas que são treinadas para ensinar as mães a amamentar. Esse é um projeto maravilhoso que é capitaneado pela doutora Keiko e agora seguido por uma dezena, sem dúvida, de seguidoras fiéis e seguidores também. É tão importante falar nisso, né? E também tem a mão, né, quando a gente fala da doutora Keiko, que sou suspeito, nós somos suspeitos pelo respeito, virou uma pessoa que a gente é um seguidor, a gente tem uma idolatria por ela, mas o doutor Leal também tem essa mão forte, né, doutora Lúcia, de ter assumido a associação e ter feito essa visão, essa parceria. Eu vejo vários médicos, vários passam por aqui e comentam a respeito desse lado, também doutor Leal, de abraçar essas questões. Porque era muito mais fácil falar assim, ah, cada um se vira aí no seu quadrado, né? E a gente sabe que a amamentação, vocês têm... é algo que é muito importante, muita gente desconhece. Vivemos num país com dimensões continentais, nós tivemos na nossa região, por exemplo, se nós pegássemos exemplos de Mongaguá, nós tínhamos índices de mortalidade infantil gigantescos por uma série de questões. E a amamentação passava também despercebida. E agora a gente percebe que, de uns anos para cá, isso tem sido notabilizado, né, a sensibilidade. A doutora Kei, quando participa conosco, conta as mãezinhas, né, muitas vezes até tomam liberdade de ligar para ela. E ela preocupada, não, não, daqui a pouco eu estou aí, vou lhe ajudar, não fique preocupada, porque a mãezinha, de repente, não tem o leite necessário, e ela dá o seu jeito. E ela sempre convoca, né, os médicos, aqueles que podem ajudar para participar. Vou até mandar um grande abraço ao doutor Alessandra, né, que já esteve conosco, com a doutora Kei, que fala, nossa, a gente aprende todos os dias. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, em nome de Emunizogística, Soluções em Comércio Exterior, ó, está aqui, ó, você que é empresário em qualquer ponto do Brasil, você que está fora do Brasil também, conheça uma empresa gênia e amamenta Santista, que está em todos os portos brasileiros, que faz todo o desembaraço para a sua carga, né, com logística, com modal indicado e toda a carga tributária. São 70 pessoas numa equipe prontas para te atender. Emunizogística, que recentemente conquistou a certificação da Anvisa, é uma empresa de Santos, que agora pode transportar as cargas aí liberadas e credenciadas pela Anvisa. Então, nos orgulha muito ter a Emunizogística, do nosso querido Marcos Muniz, conosco, né, empresário que olha para frente. Também forte, Vistores Automotivas, se você vai comprar um carro, poxa, eu quero colecionar carros antigos, mas eu não sei se aquela metragem é a correta. Edu, o que eu faço? Procure a Forte Vistorias. Fale com o Tiago Rodrigues, 13-988-2021-52. Ele tem uma equipe pronta que vai mostrar para você que, infelizmente, muita gente trabalha com o lado não tão honesto. E aí faz o quê? Alteram a quilometragem dos carros, sejam eles seminovos, mais usados ou os mais antigos. E a Forte Vistorias com essa equipe técnica não deixa que você seja enganado. Em Santos, aqui em Tábora, 141, Antônio Mírique, 230, em São Vicente, Ademar de Barros, 2765, no Guarujá. Também tem na Pra Grande, Roberto do Ameida Vinhas, 935, e lá em Mogi das Cruzes, a Tenda Grande de São Paulo, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 149, no Mogi Lar. E antes do intervalo, lembrando, né, muita gente, o nosso amigo Bento lá em Floripa, né, o pessoal de Santa Catarina está preocupado, o mar está invadindo de novo lá as praias de Balneário e Camboriú, mas eu não vou agora indicar ninguém para morar em Camboriú, não. Vou indicar para vir morar em Santos, e eu tenho aqui dicas importantes, nosso querido Barroso, da Engie Plus, que eu olhei lá, aquele backlight lá, a entrada do almoço Bacarado Léo, estava lá, Engie Plus, nosso querido Roberto Barroso. E o nosso Roberto Barroso convida você a conhecer o Residencial Míconos, porque ele é até a Grécia, que é tão longe. More primeiro no Residencial Míconos, depois você viaja até a Grécia, né? Apenas umas 10 unidades estão sobrando aqui desse edifício de 32 andares, na Ricardo Pinto 63. Lindo, lindo, lindo projeto da Cecília Passarelli, competente arquiteto. Não perca tempo em acessemgplus.com.br. Agora, Edu, eu queria morar no Canal 5. Tenho lá uma vontade de morar no Canal 5, então vou ajudar você. A Cecília Passarelli desenhou este outro lindíssimo empreendimento, que é o Ilha de Malta. Uma ilha que desperta, né? Curiosidade de muita gente ir a Malta. Este edifício começou a construir agora em outubro do ano passado, e é uma obra de arte, literalmente, né? Com plantas lindíssimas de, olha só, presta atenção, de 83 e 116 metros quadrados, quase na areia, a 60 metros da praia em Santos, ali no Canal 5. Acessemgplus.com.br. Agora, se você é estudante, você está começando a vida aqui, chegando em Santos, você fala, poxa Edu, eu queria investir um dinheiro que eu tenho, mas eu não posso passar de 500 mil. Eu consigo algum apartamento zero bala em Santos? Consegue com menos. Porque a Engelife, que é a caçolinha do Urban G Plus, o nosso querido Barroso, né? Tem o Diogo Barroso, tem a filha Juliane, tem lá o parceirão, o Alexandre Suárez, que criaram a Engelife. A Engelife tem isso aqui, ó. O Piazza Torino, o primeiro conceito smart da região, com três espaços de lazer e conveniência. O que é conceito smart? São plantas diferenciadas, com 38, 56 e 67 metros quadrados. Totalmente montado, este lindo condomínio com três espaços de lazer. Por exemplo, você gosta de nadar? Raio Olímpica, lá você tem de 25 metros, tá? Você tem uma piscina adulta e criança, você tem pista de cooper, você tem pet play, você tem co-work, você tem salão de jogos, academia. A academia é toda montada, é gigante. Ah, pô, está lá a academia na placa, o condomínio, quando você entra, cadê os equipamentos? O condomínio tem que se juntar, se unir e comprá-los. Não, a Engelife vai entregar montada. Fica de olho aqui no nosso monitor, que após o intervalo você vai curtir aqui um vídeo de 2 minutos e 12 segundos, com tudo isso que eu estou falando da Engelife. Quando as duas se unem e dizem assim, a qualidade faz a diferença? Faz mesmo. Virginia, vamos ao intervalo aqui na Rádio Star News, às 9 horas agora em ponto, de Santos, Toro de São Paulo, para todo o Brasil e também para todo o planeta, né? E a gente vai voltar com muitas informações aqui sobre saúde, sobre amamentação e sobre dicas que são importantes para o nosso dia a dia. Não sai daí, a gente volta já, já mandando abraço especial ao Antônio Sanches, do Guarujá, já dá bom dia, diz assim, Guarujá está lindo com sol e com muito policiamento, quisera que ficasse a vida toda assim. É, Antônio, eu gostaria que não fosse desta forma, eu gostaria que tivesse realmente policiamento, mas não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas a tranquilidade que ela seja estendida a todo o nosso país, não apenas a uma região. Passamos momentos difíceis. A Clara Antúris de Almeida diz, bom dia, amamentar é muito importante, né? Pena que nem todas as mulheres podem fazê-lo, é importante a sua divulgação e que seria possível falar de doação, que é tão importante que tem mulheres que deram à luz, tem leite em excesso e podem colaborar. É, a doutora Ana Lúcia vai falar muito sobre a importância do leite materno. A gente vai um rápido intervalo e volta já também. Manda um abraço para o Paulo Henrique de Camargo, está em São Vicente, no Itaral, dizendo o seguinte, aqui o sol está lindo, calor bacana e é bom aproveitar. Ô Paulo, eu não ia nem falar, mas ele falou que vamos ter sol hoje, amanhã de manhã, à tarde já fica o tempo fechado e domingo, dia dos pais, chove. Não gostei da tua informação não, mas é verdade. Eu vou ao rápido intervalo, domingo, segundo ele já chove. Você vai fazer um churrasco, dia dos pais, na área externa da casa? Se for aberto, faz de manhã cedinho, porque vai chover. A gente volta já, Virgínia, vamos ao intervalo. E participação de Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa, parabéns pelos convidados. A IngeLife Construtora, empresa do Grupo Inge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado, fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. IngeLife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. Dois, dois, três, oito, três, oito, três. Dois, 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 três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistorias Automotivas ponto com ponto BR. Ou ligue, três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com vinte anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Heliumar, oficina especializada a multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliumar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta ao vivo com o programa dessa sexta-feira, antecedendo ao final de semana que tem o Dia dos Pais. Já comprou o presente do seu papai? Se você tem o seu papai, um grande abraço, um eu te amo, te respeito muito. É um presente também, viu? Claro que todo mundo gosta de um mimo, mas é aquele abraço. Tem uma coisa que, para quem conhece música, o Rogério Flauzino, vocalista da banda Jota Quest, tem uma música que ele diz, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E eu acho que ele foi muito feliz quando compôs essa música. Olha só, reflita com a gente aqui, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Quando você dá um abraço, tenho certeza que, eu estou conhecendo agora, mas já estou encantado, até pelo conhecimento que me passaram, doutora Ana Lúcia. Nesse momento, doutora Ana Lúcia, pense se a gente pudesse dar um abraço, por exemplo, apertado com força, dando aquele beijo no rosto em alguém que a gente ama. O amor é tudo, não? Ele cura. Ele cura. Ele ajuda. O amor que as pessoas podem ter modifica. E quando a gente fala em amor, por exemplo, antes de entrar no nosso assunto, eu tenho um recado para vocês aqui, muito importante da Prefeitura de Santos. Pessoas em situação de rua. Essas pessoas estão sem amor da sociedade, sem amor das famílias, são abandonadas. Não. Vamos mudar esse status. Por quê? A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Então, qual é o princípio lógico? Não dê dinheiro a essas pessoas em situação de rua. Você quer dar uma roupa, quer dar uma alimentação, você até pode fazer, mas não dê dinheiro. Porque esse dinheiro vai para o tráfico de drogas, não é o que a gente quer. Então, ligue 153, informe o local, a situação, e diga, nós fizemos isso. Não estou falando aqui apenas para ilustrar, não. A Virgínia e nós vimos pela janela uma pessoa, num dia, à noite, chovia, deitada, enrolada. Não era nem um... lembra, Virgínia? Era um papel. Um papel. Aquilo é revoltante. Nós não fizemos de rogado, não. Fomos à janela e esperamos e vieram retirar essa pessoa. Ela saiu do relento, que isso é desumano para qualquer um. Então, dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas de rua, iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade, que é tão importante. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia delas. Um exemplo, documentação. Muitas estão sem um documento, deixam de ser totalmente dignas, porque não sabem nem quem são. Então, lembre-se disso. Por trás de cada pessoa que está em situação de rua, existe uma história, existe uma vida, e vamos resgatar a melhor história dessa pessoa. Então, com a união do poder público e nós, da população, todos nós, podemos fazer com que essas histórias tenham o quê? Um final feliz. Lembre-se, não dê o dinheiro, ligue 153. Vamos fazer com que outras pessoas sejam felizes. E até, quem sabe, no recâmbio, volte às origens, a reencontrar a sua família, pais, irmãos, filhas, mulheres, para que tenham uma vida melhor. Isso é tão importante, não é, doutor Leal? Numa cidade como nós, tudo bem, a cidade de Santos aqui, ela é conhecida como terra da liberdade, terra da caridade, mas também temos que mensurar. Se a gente ficar dando dinheiro apenas, então, somente, praia, chuveirinhos, banheiro, e o dinheiro facilita para o encontro do quê? Das drogas, que é o que nós não precisamos. Com certeza. É por aí mesmo. Eu acho que, só continuando mais a minha opinião, realmente, você dando dinheiro, você vai estimular esse indivíduo a continuar se drogando. E é uma dificuldade grande quando você pega esse pessoal e leva para a prefeitura, para diante de ideias, já faz isso há algum tempo, mas você tem muita dificuldade em manter esse pessoal lá. Exato. A manutenção deles, muitos deles querem voltar para a rua. Não é voltar para a rua, ninguém gosta de dormir ao relento, na chuva. Mas em busca da droga, porque lá dentro do ambiente da prefeitura, ele não tem droga. Esse indivíduo, muitas vezes, sai de lá para buscar a droga. Então, é importante, realmente, não dá. Eu dou muita coisa, a gente faz muita benemerência para várias entidades aqui, mas dinheiro a gente não dá diretamente para a pessoa. A gente dá alimentação, roupas, carinho, eventos. E é assim que a gente consegue fazer a nossa parte, fazer alguma coisa diferente para melhor, mostrar o amor mesmo. Exatamente. É importante esse entendimento. Inclusive, né, Virginia, aproveitar, deixa eu mandar um abraço para o Emerson e para o Evaristo. Já está, inclusive, aqui no nosso monitor. As pessoas vão acompanhar. Depois, ao longo do programa, a gente vai mostrar. Mas acontece agora, no dia 27 do 8, 27 do 8, das 13 às 18 horas, um encontro que é o Master Rock 2, evento beneficente em prol do Nurex. Então, esse evento acontece para arrecadar fundos para o Nurex. O que é o Nurex? É uma entidade que completou 33 anos agora, no dia 4 de agosto. Cuida de jovens, adolescentes, adultos com vários problemas psicológicos, autismo e uma série de problemas que, muitas vezes, não têm uma assistência adequada. Então, o Nurex, com esforço muito grande, consegue fazer. Mas precisa da nossa ajuda. Então, quem quiser adquirir o convite, vai ser um domingo muito bacana, com alimentação, com música. Vamos ter lá música do Tom Cremon, que participou de programas na televisão, cantando. É um cantor brasileiro, mas que canta músicas em inglês muito bem. Estará acompanhado do Bira Guiar. Gente, é um ingresso de R$ 110,00, que vai estar direito à música, à alimentação, à bebida. Inclusive, o pessoal de Shopping Artesanal, aqui de Santos, estará lá fazendo essa festa também. participando. Então, quem quiser participar, comprar o seu ingresso. Inclusive, né, Virginia, vamos ver se o Emerson ou o Evalício passam um telefone de contato para a gente. Eu sei que lá no Alto Center Imigrantes, na Carvalho de Mendonça, na, perdão, na Francisco Glicério, Alto Center Imigrantes, Francisco Glicério, 405, o Paulinho e a equipe têm ingressos lá, desse evento. Você vai curtir um domingo, vai ter espaço Kids, linguiça artesanal, nós vamos ter sanduíches gourmets, muita coisa diferente, né? Ó, tá aqui, né? Ponto de venda, Virginia, já por dentro, rapidinho. Então, vamos lá. Ponto de venda por dia 27 de agosto, o Master Rock 2. Hora do Shopping. Berguim, né, na Almirante Cochrane, canal 5, 244. Hora do Shopping Berguim, né? Almirante Cochrane, no canal 5, número 244. No quiosque Berguim, no Embaré, bem em frente à igreja do Embaré. É isso mesmo, né? A venda a Bartolomeu de Gusmão, não tem como errar. Em frente à igreja do Embaré. Se você não sabe a igreja do Embaré, vai achar fácil. Todo mundo conhece. Ali você compra o seu convite para participar também, né? É o Master Rock, evento em prol do Nurex, que com muita luta, completou 33 anos. A gente vai até trazer o presidente do Nurex aqui para falar dessa luta, que é tão importante e ajudar. Agora, por falar em luta e em ajudar, para que nós cheguemos aí, crescemos como crianças, adolescentes e adultos, precisamos ter uma boa amamentação, né? Muitas mamães não conseguem. E depois eu vou falar também com o doutor Leal, a gente vai falar de amamentação, que é o meio da amamentação, mas os benefícios que a cirurgia metabólica pode trazer, quando muita gente, e observava, sem criticar, não é crítica, é observação. O doutor Leal daqui a pouco vai nos ajudar. Como os jovens brasileiros, e como nós estamos vendo muitos brasileiros, extremamente fora do peso, acima do peso. Jovens de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, estamos entrando em uma geração de obesos. Isso é uma preocupação, porque obesidade não é saúde. Obesidade traz... O doutor Leal vai nos falar os benefícios, né? Inclusive, muita gente não sabe quem passa por bariátrica. Outro dia me mandaram uma carta. Ah, mas aquele médico foi lá e não falou, né? O doutor Leal. Dizem aí, eu li numa matéria. Esquece isso, que tem jornalista que não é especialista em nada. Então, não dê atenção aí. Depois que você faz bariátrica, você não vai comer direito nunca mais. Você não pode fazer ginástica. Não tem nada a ver. Daqui a pouco o doutor Leal vai mostrar para você que a bariátrica deve ser feita e os procedimentos mais modernos. Mas, daqui eu posso chegar, de repente, e precisar passar por isso. Eu preciso ter nascido bem. E, principalmente, aquele período, né? Não são todas as mamães que têm o leite materno para dar. Mas a importância, doutora Ana Lúcia. A grande maioria tem. Então, para não chegar nas mãos do doutor Leal, a amamentação se faz, dentre todas as vantagens, a prevenção da obesidade, da síndrome metabólica. As doenças crônicas da vida adulta começam por uma boa alimentação. É um padrão ouro. Por isso que é o agosto dourado. A Semana Mundial, o senhor falou do aniversário do Nurex de 33 anos. Pode chamar de Eduardo. Tá bom, Eduardo. Sinta-se em casa. É respeito, não é a faixa etária, viu? Não é diferença entre a faixa etária. Nós estamos na 32ª Semana Mundial de Incentivo ao Aleitamento Materno. Apesar de ser o nosso dia a dia da saúde, promover, proteger e apoiar, existe uma semana mundial comemorada em mais de 160 países, inclusive no nosso Brasil. E, desde 2017, uma lei brasileira transformou não só o mês de agosto com a Semana Mundial de Incentivo ao Aleitamento Materno, mas, todo mês de agosto, fomentar mais ações para incentivar a prática da amamentação. Infelizmente, deveria ser muito simples, porque somos mamíferos, deveria ser. Somos mamíferos e nascemos para receber o leite da nossa espécie, mas a amamentação precisa ser incentivada, ela precisa ser apoiada. Muitas vezes, as mães têm dificuldades, são raras as que não produzem, toda mulher é capaz de produzir o leite materno, mas ela precisa ser apoiada. Tanto que o slogan da nossa campanha, o objetivo da nossa campanha deste ano é apoiar a amamentação, facilite para mães e pais que trabalham. Então, falando já do dia do advogado, parabenizando, eu também sou mãe de um advogado, temos leis que protegem a amamentação, muitas leis. Muitas leis que me permitem não são respeitadas. Infelizmente, muitas não são respeitadas, mas por isso que a mulher precisa ser empoderada nas suas informações, ela precisa buscar as informações no seu ambiente, porque é uma das dificuldades, faz parte das perguntas delas, desde o pré-natal, como é que eu vou continuar a amamentação quando eu voltar a trabalhar? Porque a Organização Mundial de Saúde, nós preconizamos, convencemos essas mães de que amamentem de forma exclusiva até o sexto mês e continue amamentando até dois anos de idade ou mais com a introdução de alimentos complementares adequados para a sua faixa etária. Então, manter esta amamentação é muito importante. Tem um erro crasso nisso que a gente vê, inclusive, aí uma observação, e até para que isso não se repita, muitas jovens mães, por uma questão estética, falam assim, não, mas eu não vou dar de amamentar para o meu filho e para a minha filha, porque eu não quero que os seios caiam, ou não sei o quê, ou eu não quero... Então, é um pensamento completamente errado, até porque o leite materno é insubstituível. Sim, sim. Claro que existem produtos para aquela que não tem para ajudar, mas o que tem o potencial alimentício, o potencial que tem do leite materno, é quase impossível substituir. Então, que as mulheres não troquem a vaidade ou uma questão estética pela saúde dos seus filhos, porque basicamente é fundamental. Quando a gente faz o emprego de tantos países africanos, por exemplo, que falta de alimentação, até as mães, por não terem uma boa alimentação, muitas vezes não conseguem produzir o leite, elas sofrem, tanto que, deixa eu aproveitar, outro dia recebeu uma mensagem, por que a gente não traz o pessoal do Médicos Sem Fronteiras? Vamos tentar fazer o contato pelo trabalho, porque a gente percebe que existem lugares que as pessoas não têm nada para comer. E essas crianças são todas... Elas nascem completamente desnutridas. E a amamentação é um ponto... É o pontapé inicial disso, não é, doutora Ana Lúcia? Para que você tenha uma boa alimentação. Você tocou num ponto muito importante na questão da mortalidade infantil. Nós avançamos muito. Sim. A questão do saneamento básico, da terapia de reidratação oral, mas o leite materno, ele, de tantas vantagens que tem para a saúde do bebê, quanto para a saúde da mãe, quanto para a saúde desta família, quanto para a saúde pública. Nós somos um país ainda em desenvolvimento, um país com dificuldades financeiras, e é um alimento gratuito, que pode ser oferecido em qualquer hora, em qualquer lugar, sem preparo, sem risco de contaminação. Então, realmente, precisa ser incentivado. Existem muitos mitos e tabus em relação à amamentação. Por isso que é importante o pré-natal, fazer o pré-natal com o profissional habilitado, capacitado, para justamente tirar essas inseguranças, tirar essas dúvidas, convidar a família, toda essa rede de apoio. É muito difícil sustentar a amamentação sem uma rede de apoio. Dos familiares, dos profissionais de saúde, dos empregadores, dos empresários, dos formadores de políticas públicas. Todos nós somos responsáveis para que o sucesso da amamentação aconteça. Então, cada um tem um papel importante nesse processo. A mulher precisa ser... Ela quer amamentar, ela tem um peito que produz a leite, ela tem um bebê com uma sucção eficiente. Aí é o sucesso da amamentação. Ela precisa ser empoderada. Eu gosto muito dessa palavra, porque uma mulher, quando ela quer, uma família com informação, ela contribui e aí o sucesso acontece. Eu vou colocar o doutor Leal nessa roda, eu só vou acrescentar o seu empoderamento feminino ao respeito, que elas sejam respeitadas. E aí também tem um fato, doutor Leal, que, não criticando aqui ninguém, quando o senhor assumiu a Associação Política Média Santos, existe lá também até um programa, e a doutora aqui que falou, nossa, o doutor Leal chegou para ser o nosso anjo da guarda. Quando a gente fala de um projeto tão bacana que é o Menina-Mãe, que muitas vezes são renegadas pela própria família, não pelas mães. Normalmente as mães não fazem. Muitas vezes são os pais, os homens, que com uma ignorância tremenda não entendem. E aquele cidadão, porque não existe... É aquela história, não vai nascer uma criança só de uma mãe sozinha. Se não houver o parceiro, essa criança não vai nascer. Só se for na inteligência artificial. O doutor Leal abraçou essa questão, a Associação Paulista dos Médios aqui de Santos, esse projeto também. A gente pode englobar a amamentação, mas é o fato dessa mãe, que é jovem, que é uma menina, que praticamente deixou de ser criança, está na juventude, e passa a ter uma outra vida para cuidar. Sendo que nem a dela está totalmente formada, nem a consciência está formada. Esse papel que vocês médicos têm é fundamental, principalmente como a doutora Ana Lúcia falou com muito conhecimento, vivemos num país gigante, num país com dificuldades muito grandes, econômicas, com uma carência num atendimento médico. Não estou criticando o SUS, porque o SUS é um bom programa. Só que para atender a esta gama de pessoas, quando falamos em dificuldades para esse atendimento, estou falando nos rincons mais desafastados. E há esse papel importante de vocês, doutor Léo. Com certeza. Eu não havia me apercebido num detalhe que a Ana Lúcia comentou aqui, da importância de um bom pré-natal. Quando você começa, se um médico ginecologista obstetra, ele começa a fazer, a fomentar a amamentação, explicar, a desmistificar muitas coisas erradas que se fala com relação à amamentação. Inclusive, isso que você falou, durante os nove meses do pré-natal, quando a mãe vai dar à luz, quando a criança nasce, ela já está preparada psicologicamente e terá, esclarecer as dúvidas todas. Então, eu acho que seria interessante começar a envolver também, nessas palestras que vocês fazem aqui de amamentação, incluir também, colocar a sociedade brasileira de ginecologista. Nós temos, nós temos parcerias. Essas palestras são fundamentais, já começam. Sim, sim. O leite materno, é o que a doutora aqui sempre fala, já está pronto, é só tirar, está quente, com todas as vitaminas, sais minerais. E um detalhe, não é uma garrafa cheia que uma criança pequena precisa, é uma quantidade muito pequena, não é isso? É isso que previne a obesidade, principalmente porque a capacidade gástrica do bebê, ele vai ingerir aquilo que lhe compete, naquela necessidade da sua idade, do seu horário, o esvaziamento gástrico do bebê. Então, é isso que é importante. Na nossa rede, nós temos uma equipe, já somos de uma equipe multiprofissional justamente para isso, porque é muito importante a multiprofissionalidade. Então, nós temos psicóloga, enfermeira, pediatras, e nessas capacitações que são realizadas na APM, nós envolvemos também, doutor Leal, obstetras, profissionais de maternidade, tem profissionais da assistência social. Então, esse é o objetivo. É toda uma linha de cuidado que é importante. Então, pré-natal, atenção na maternidade, e quando essa criança vai para a atenção básica, o acompanhamento, apoio e cultura. Então, essa linha de cuidado que não pode ser interrompida. Então, por isso que o apoio no ambiente, quando ela volta para o trabalho, também é importante, com salas de apoio, amamentação, com jornadas de trabalho mais flexíveis, negociações com o seu empresário, às vezes mudança também de um setor para outro, para que possa facilitar a sua mãe sair mais cedo, quando não é possível levar para... Um espaço dentro da empresa, um espaço adequado para que ela tenha aquele momento. São salas de apoio. São salas de apoio. São uma das dos incentivos. E também lembrando, nós temos uma legislação pertinente que também pode ser estendida para a mulher e para o marido, para o pai, para que naquele momento o pai possa assumir algumas tarefas no lar, ele tem aquele período, para que a mãe possa, em momento algum, deixar de fazer esse aleitamento que é tão necessário. Claro. Infelizmente, nós temos muitas mães que estão sem o seu parceiro. A Neide Miranda, de Porto Alegre, mandou um abraço aqui. A Porto Alegre, a gente está chegando cada vez mais longe, com o nosso ponto a ponto, parabenizando. A Neide é de Porto Alegre. Tem a Cleide, a Cleide é de Guarulhos, a Cleide Ferreira. Ela disse o seguinte, parabéns pelo programa, parabéns pelas informações, isso faz diferença. Ela diz aqui, eu pude amamentar, tenho três filhos, na verdade, três filhas, e consegui fazê-lo. Já uma das minhas filhas não conseguiu, não pôde, e a gente sente a diferença. E registrando, esse trabalho é tão fundamental, até para diminuir a mortalidade infantil. Perfeito, né? Perfeito. Começa nesse ponto. Eu vou pegar também, teve o Humberto Ferreira, Humberto Ferreira, ele é da Ponta da Praia. Ele fez a colocação ontem, já vendo o nosso banner, e eu guardei aqui, ele disse o seguinte, pergunte ao doutor Leal, primeiro, parabenizando o programa, parabenizando esses dois profissionais, se é verdade, tenho lido que é verdade, mas gostaria de ouvir de um médico, que a cirurgia patriática pode reduzir, com números expressivos, o número de mortalidade, por doenças graves, como o câncer, por exemplo, fazendo isso, né? E tem uma diminuição considerável, até do diabetes. Vamos tentar explicar, o doutor Leal explicar, a importância, então, porque muita gente fala da cirurgia bariátrica e da metabólica, né? E a metabólica já veio com uma revolução, né? A bariátrica tem um valor considerável, e a metabólica também. Então, para o Humberto, da Ponta da Praia, obrigado pelo carinho, ele perguntou, inclusive para terminar, ele falou assim, Eduardo, o Santos vai cair? Vamos deixar para outro dia essa resposta, porque eu também não sei, e eu sou jornalista, o doutor Leal é médico, a doutora Anôncia é médica, a gente não é santo aqui para tentar adivinhar, mas eu torço que não, torço que não, mas não é fato. Doutor Leal, por gentileza, respondo o Humberto Ferreira da Ponta da Praia. Eu vou responder para o Humberto já, 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 mas antes eu queria só comentar uma coisinha rápida, com relação... Pois não. Você tocou no projeto Menina e Mãe, né? Isso. E junto com o da amamentação, são os dois projetos, assim, que são fundamentais para a associação e para a nossa sociedade também. E que as pessoas podem se engajar para ajudar. Bastante. Eu sei que a equipe de você, ela é maravilhosa, multiprofissional, tudo. Só quis comentar a importância de quem engravida já começar logo no primeiro dia, na primeira consulta, um estímulo, uma atenção especial do obstetra a convencer, a explicar para a gestante, que acabou de conquistar, já começar a plantar essa semente da importância da amamentação. em todos os sentidos. Só respondendo, então, a Humberto, da Ponta da Praia. Bom, a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica, toda a cirurgia metabólica é uma cirurgia bariátrica, mas toda a cirurgia bariátrica é metabólica. Existe obesidade em manhã de ser inflamatória, em geral. Estou falando de obesidade importante. Estou falando sobre peso. Estou falando de obesidade importante. Portanto, ela causa a estiatose hepática. A estiatose hepática é uma precursora da estiatose hepática que pode levar para cirrose e câncer de fígado. É conhecido em todos nós que a obesidade, ela, o câncer de todos os órgãos, tanto de mama, câncer de intestino, de colo de útero, de pulmão, é muito mais frequente em pessoas portadoras de obesidade importante. Isto posto, está claro que se você reduz o peso desses indivíduos, a tendência é você melhorar a possibilidade desses indivíduos de virem a desenvolver câncer. A cirurgia metabólica é a cirurgia bariátrica. Inicialmente, a nossa sociedade foi criada como sociedade brasileira de cirurgia bariátrica. Ponto. Isso há mais de 40 anos atrás. Nos últimos 18, 20 anos, alguma coisa começou a chamar a atenção de quem se envolve nesse problema de cirurgias bariátricas. A gente viu que operávamos pacientes com o objetivo de que eles perdessem peso, só que esses pacientes eram diabéticos, eram hipertensos, e a gente verificava que esses pacientes também paravam de serem hipertensos, diabéticos, e curavam, muitos deles curavam. O que estava acontecendo? Claro, foram feitos vários estudos, hoje nós sabemos que existem vários hormônios intestinais que são liberados mediante esses procedimentos que nós fazemos de derivação gasto jejunal durante as cirurgias bariátricas. Esses hormônios são ativados diminuindo a sociedade, aumentando a sociedade do paciente e curando muitas doenças também que são ativa algumas hormônios que são responsáveis pela regulação da insulina. Consequentemente, muitos pacientes acabam não tomando mais remédio para o diabetes. Muitos pacientes não têm mais remédio de pressão alta. Eles ficam, acabam sendo curados dessas doenças e, objetivamente, o indivíduo foi só para cuidar do peso e nós acabamos curando outras doenças. Mas essa observação que foi constatada e depois confirmada com os estudos já vinha de uma coisa muito mais antiga. Desde o tempo que nós fazíamos cirurgias, eu sou cirurgião geral, cirurgião digestiva, desde o tempo que nós fazíamos cirurgia para curar úlcera gástrica, úlcera do denal. Isso fazia gastrectomias parciais. Cortávamos grande parte do estômago e desviávamos a comida para o intestino. Já naquela altura eram indivíduos mais magros, porque o paciente que tinha úlcera normalmente não se alimentava direito, era mais emagrecido, mas muitos deles eram diabéticos. E a gente acaba tratando a úlcera que era naquela altura. Era o único tratamento mais eficaz era a cirurgia, depois é que vieram a ranitidina, a cimetidina, esse aplicador de vambos de prótons maravilhosos que a gente tem hoje. Mas naquela altura era só a cirurgia. E esses indivíduos, mesmo sendo magos e a diabetes, acabam curando o diabetes. A gente não sabia até há pouco tempo atrás. Então, as cirurgias metabólicas existem, estão aí, é uma arma a mais para ajudar os endocrinologistas e os clínicos gerais a controlar melhor a doença diabética, que também é uma doença universal, pega todos os órgãos e sistemas, retina, ouvido, sistema vascular, sistema nervoso, tudo isso. Então, são coisas que vêm não substituir o tratamento do diabético. Não é qualquer diabético que tem que procurar a cirurgia, que fique bem claro. Por isso é importante passar para um profissional e fazer a variação. Não é. Existem critérios que nos permitem com segurança indicar qual que é o paciente que vai se beneficiar melhor com a cirurgia metabólica. Exato. Inicialmente, assim como a obesidade, tem que se tentar o tratamento clínico sempre. Na faia desse tratamento clínico, muito bem orientado, a gente pode, do ponto de vista cirúrgico, ajudar, controlar. Então, não é concorrência, sim uma somatória de opiniões, de tratamentos que visam a vida e a melhor saúde do paciente. Depois eu tenho outra pergunta aqui já vinda também. Quero agradecer vários dos ouvintes que estão mandando aqui a Cristiane Santos, que é da Praia Grande, parabenizando o programa. Ela diz o seguinte, até a Cristiane, não seria interessante, pergunte a doutora, primeiro é um privilégio poder contar com profissionais deste gabarito num programa como o seu. Obrigado. Obrigado pelo carinho aqui, né? Mas desde a primeira formação nas escolas, principalmente para as meninas, claro, ela cita aqui, para que tenha essa consciência da importância da amamentação, porque hoje a gente percebe que na educação não temos esse viés. Mudou demais, né? Hoje nós temos aí uma escolha errada, temos aí um momento que o governo está até querendo tirar os livros impressos para o digital. Eu acho que não vai rolar não, viu, Ana? Não vai rolar, pelo que eu percebi, o governador está voltando atrás, acho que está certo. o problema não é voltar atrás, o problema é permanecer com a ideia única. Quando você ouve, eu acho que o governador está agindo da maneira mais forte, está ouvindo, e isso talvez não vá acontecer. Mas, doutora Ana Lúcia, passarei pediata que está conosco aqui, é importante essa lembrança da nossa ouvinte, né? Sim, muito. Se essa formação for passada para as meninas, quando você tem uma educação desde o início, elas vão crescer com o quê? Com a consciência. Futuramente vão ser mães e têm essa consciência. Sim, foi muito pertinente, Cristiane, a sua colocação. Avançamos muito, avançamos nessa questão, inclusive aqui na nossa região, cinco faculdades de medicina. Então, um dos projetos da nossa rede de amamentação da Costa da Mata Atlântica está, estamos entrando no currículo das faculdades de medicina para realmente trabalhar, porque na nossa formação da saúde, muito poucas horas são dispensadas na questão do aleitamento materno. Então, esse currículo já está sendo aqui na nossa região, já estamos, a doutora Keiko que está encabeçando esses projetos das faculdades de medicina. E na educação também, na educação infantil, na Fundamental 1 e 2, por enquanto, ainda temos muitas ações pontuais que acontecem nas escolas. Mas já é, já é um começo e estamos trabalhando para isso também, na questão dessa parceria com a educação, que é de suma importância. Antes de intervalo, a Vera Farias, que a Vera Farias, ela é de Santos também, ela é do bairro do Imbaré. Ela pergunta se existe um ranking de amamentação para países. Ela diz que no Brasil nós temos dificuldade, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste. A doutora Ana deve saber melhor, aqui eu não tenho esse dado, mas a Vera pergunta se existe um ranking onde o Brasil estaria nisso em termos de amamentação, porque temos, ela diz aqui, um abismo em termos de qualidade de vida no país. Sim, na região Nordeste, nossos índices são melhores do que nas demais regiões. mas o Brasil, ele avançou nas últimas décadas, avançou para um aleitamento materno exclusivo de 48%. Já foi um avanço, porque já esteve pior. Mas a nossa meta é de 70% até 2030. Então, temos aí um longo... E na nossa região, doutorado? É, não, e... A nossa região, como eu citei na abertura do programa, nós tivemos um índice de mortalidade infantil muito grande de outrora aqui na região. Claro que a gente pode acrescentar vários pontos em relação à saúde, mas o amamentamento passa por isso também. Sim, sim, muito. Na minha formação como pediatra, eu, quando cheguei de São Paulo, eu passei no concurso aqui de São Vicente, passei em Santos, mas sempre uma queda pelo pobre, pela população mais vulnerável. Eu não estava aborrecido. Isso. E eu cheguei em São Vicente, fiquei muito aborrecida com uma mortalidade infantil de 26 por mil. Eu falei, meu Deus, eu não estou na África, eu não estou em países pobres, na Etiópia, e estou aposentando, e a mortalidade está na faixa de 13, 12, caiu bastante. É lógico que... Ainda é considerável. Ainda é considerável, porque existem fatores multifatorial à mortalidade infantil. a mortalidade infantil perpassa por saneamento básico, perpassa por condições socioeconômicas e culturais também da população. O pré-natal é fundamental, né? Por isso que o pré-natal é fundamental na saúde da mulher, nesse binômio, atenção ao parto, mas também fortalecer as condições dessa família. Isso é muito importante. Então, não basta... Eu comentei na época com o prefeito. um prefeito inaugura estradas via adultos, mas com indicadores socioeconômicos feios. Isso não é prestígio. Então, acho que a responsabilidade... E a amamentação é isso. É realmente prevenção de doenças diarreicas, prevenção de doenças respiratórias, prevenção de desnutrição infantil, prevenção da obesidade, das doenças crônicas. Então, é uma troca de saúde. E sem falar no vínculo. Isso é muito importante. Nós precisamos de paz, precisamos da cultura da paz e esse olho no olho, que é o processo de amamentação. É muito difícil uma criança bem amamentada dar violência no futuro, ficar na rua, se drogar. É muito difícil isso acontecer quando você tem um bem estabelecido, essa saúde, esse vínculo, esse amor nessa família que também é ocasionada pela amamentação. Eu quero só comentar... Pois, natural. Um detalhe. Tenho dois filhos, minha mulher é médica também, pediatra, e discípula da Keiko, seguidora, Roselena Leal. Opa! Dá lembrança da esposa também. Ela amamentou mais até, quase três anos. Sim, sim. E ela é defensora da amamentação também. Eu quero dizer o seguinte, eu observava, eu acho que uma coisa que é, para quem tem uma certa dúvida, uma certa resistência a amamentar, eu acho que a mulher, ela só se torna realmente mãe na medida em que amamenta. Porque eu acho que aquele contato, que pele a pele, da criança, sendo amamentada, eu acho que é uma coisa que não tem palavras. Sim, um momento mágico. Essa troca, essa troca de carinho, eu vejo, lembro dos meus filhos, a carinha passando a mão na mama, assim, sabe aquela coisa assim, como se, puxa, isso aqui é meu, uma coisa extremamente carinhosa, isso é insubstituível. Então, você, as mulheres que têm alguma resistência, experimentem, tentem pelo menos, dá certo. Com certeza, vocês vão gostar, vocês vão ficar apaixonadas por essa coisa maravilhosa que só vocês, mulheres, podem oferecer para os vossos filhos. Essa atribuição que Deus colocou para a mulher. Lembrando, nós estivemos aqui com a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, que também cuida da Secretaria da Mulher. Nós falamos muito aqui do programa Mãe Santista, que é um programa que também completou 10 anos, e talvez o que mais chamou a atenção nesses últimos anos foi o trabalho para diminuir o número dessa mortalidade e incluir, com uma série de atividades, não somente a criança, não somente a mãe, mas toda a família. Essa inclusão é positiva, porque quando você tem um lar consciente, as coisas funcionam melhor. Então, é muito bom lembrar, e eu sei que a Fátima, ela mandou aqui a Fátima Castanho, dizendo o seguinte, lembra do programa que vocês falaram, exatamente, com a Renata Bravo, da qual estivemos juntos no domingo, ela é sempre muito gentil, muito cordial, a nossa vice-prefeita, a secretária da Mulher também, com o marido, e é importante isso, é que nossos representantes não esqueçam, porque nós temos uma cidade muito bacana, uma cidade muito boa, mas enquanto temos de um lado pessoas com uma situação economicamente melhor, temos de uma outra ponta pessoas que não estão tão bem, por isso, o poder público, todos nós, doutor Leal, como médico, como profissional, como presidente, uma associação que tem aí um engajamento com a classe médica, a doutora Ana Lúcia Passarelli, que além de ser uma profissional, uma pediatra, e olha só, o pediatra teve uma fase que você praticamente não conseguia encontrar, eu vejo prefeituras no Brasil inteiro fazendo concurso para pediatra, eu sou meio curioso, às vezes eu fico no sábado e domingo e não tenho programa, e vejo lá, prefeituras de vários pontos do Brasil com tentativa de fazer um concurso para atrair pediatras e não conseguem. Ou eu estou errado? Não, infelizmente, mas já vai melhorar. É que os modelos de políticas públicas também mudaram com a inclusão do médico da saúde da família. Eu sou suspeita de falar da pediatria, mas eu acho que a importância do pediatra é que ele não cuida só da saúde daquela criança, ele cuida da saúde da família, da mãe, do pai, da avó, do ponto de vista biopsicossocial e que está também espiritual. Então, as orientações do pediatra são muito importantes. é que o pediatra, eu, na minha formação, eu via poucos de cabelo branco e hoje quase nada. Então, é um profissional que, para se sustentar, sem procedimentos, sem procedimentos. É uma pena, porque a consulta de puericultura, por exemplo, que é uma consulta ampla, que se preconiza observar a mamada demorada, porque você responde em uma série de dúvidas que perpassam a questão médica. Então, pelo fato de não ter procedimento e precisar se sustentar, houve uma migração de especialidades para dermatologia, para procedimentos cirúrgicos, estéticos. Então, quem mais ainda persiste na pediatria é o seu instinto maternal. Por isso que nós temos mais mulheres pediatras do que homens mais apaixonantes. A pediatria... Mais é necessário. Sim. Só uma pergunta aqui. Quantos anos de profissão, doutorana? 35 já vão. 35. Poxa, quase a idade dela. 35 de profissão, 36 quase de idade. E é bacana ver isso. A dona Conceição da Mata, que nome bonito, diferente, ela disse o seguinte, eu vim dos rincões, como você falou, Eduardo, deixa eu ver aqui, está subindo, eu não consigo. Ela veio da Paraíba, do Nordeste. Na época, a mãezinha, primeiro começou com a vovó dela, com 13 filhos. A mãe dela teve 11 filhos e ela teve 6 filhos. E ela disse, tradicionalmente, todos foram amamentados, desde a minha avisa, a minha avó, a minha mãe, e os meus filhos também, graças a Deus, todos com saúde e todos firmes e fortes. E ela cita aqui, hoje, espero que os meus netos sejam da mesma forma. Aí, dona Conceição, é a melhor maneira de você começar do alpasto da saúde. Ela tocou num assunto muito importante. Quando você tem um passado positivo na amamentação da sua mãe, da sua avó, já é meio caminho andado. Muito, muito. um histórico familiar positivo e lembrar do planejamento familiar. Muito salutar, família grande, é bonito, desde que você tenha condições de dar todas as necessidades. Então, eu, particularmente, como pediatra, sempre toquei no assunto do planejamento familiar. A criança precisa ser esperada, desejada, para que ela seja também bem amamentada. Eu vou em intervalo, e ser um ouvinte especial. Todos são especiais. Claro, todos são especiais. Aqui eu não faço distinção, mas eu vou chamar de doutor Roberto Monteiro, ex-desembargador de justiça, aposentado, veio morar aqui da região de Campinas em Santos. Ele sempre manda mensagens. Na verdade, ele manda verdadeiras páginas de mensagens. E eu leio todas. Primeiro, pelo esmero no português, primeiro, na capacidade construtiva de um texto. E ele diz o seguinte, parabéns pelo programa, parabéns pelo dia dos pais. Não sei se você é pai, Eduardo, sou sim. Tenho uma filha, Vitória. E parabéns para todos os pais. Ele diz o seguinte, pergunte, primeiro, parabenizar esta médica que está aí com uma invocação, ele diz aqui, de trabalho, de personalidade e de lidar com o que é de mais importante, a vida. Tudo começa com a vida. Não for a isso, nós não estaremos aqui. Depois, se possível for, pergunte ao doutor Leal, do qual não tive prazer de conhecer ainda. Estou em Santos apenas quatro anos, mas é o seguinte, em relação à obesidade que nós estamos observando desde o início do programa, você falou, é verdade, percebeu bem. Ele cita aqui, em relação aos jovens e adolescentes, onde pode ser aplicada a cirurgia bariátrica para a juventude, principalmente, ele diz, no condomínio onde moro, grande parte dos meninos já são obesos, com 12, 13 anos. Qual será a capacidade de saúde e de produção e de produtividade até nos estudos? Pergunte ao doutor Leal. Nós vamos perguntar assim, nós vamos a intervalo e na volta o doutor Leal responde essa questão. Então, é uma boa questão mesmo, a gente falava até antes do programa, como os jovens estão ficando obesos. E doutor Leal é a prova viva de que a cirurgia ela é sensacional. Doutor Leal já submeteu ao procedimento, na volta do intervalo, né, Virginia, e vai falar um pouquinho sobre isso, e sobre isso que o doutor Roberto Monteiro comentou a respeito do... É bem lembrado, porque tem gente que deixa para fazer a bariátrica com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, mas se ela é possível de ser aplicada já na mais tenridade, justamente na adolescência. Às 9 horas e 45 minutos vamos ao último intervalo, na volta do doutor Leal, também a doutora Ana Lúcia comentam isso. Só para darem um alerta aí, né, em relação aos nossos economistas, inflação sobe 0,12% em julho, acima das expectativas de analistas. Isso levanta um sinal de alerta ao ministro Fernando Haddad, que ontem conversa aí com o mercado, inclusive há a possibilidade que tenhamos nos próximos dias uma mudança no cartão de crédito. Sabe qual será a mudança? Isso eu acho interessante. Não termos mais o rotativo do cartão de crédito, porque se definiu o mercado financeiro percebeu que as pessoas... Temos hoje 53,6% de endividados no cartão de crédito no rotativo. O que é o rotativo? Você já lembra? Você vai lá, comprou bacana, aí vem o danado do boleto. e o carteiro não esquece você, ele vai lá e leva. Você tem que pagar. No rotativo, o que é o rotativo? Aquela história que você cai, você paga apenas o mínimo. E aí a famosa bolinha de neve vai correndo, crescendo, e aí o governo entendendo com uma taxa aplicada em 9% para você não ter mais rotativo. Você teria parceladamente já da primeira a última o mesmo valor. Então você vai ter que pagar aquilo ali. Você entra, ah, eu ponho no rotativo, eu pago o mínimo, depois no outro mês, e aí no outro mês a coisa fica maior. Nós vamos ao intervalo e na volta, fique de olho aí, tem também aqui o Emiliano, o Emiliano Castro perguntando, praticamente a mesma coisa, tanto para meninas como meninos, se a bariátrica funciona. o doutor Leal vai responder porque essa pergunta eu acho que eu nunca tinha ouvido ou não ouvi o Emiliano. O Emiliano é da onde? Emiliano, primeiro nome diferente, né? O Emiliano não é daqui, o Emiliano é de Jundiaí. Terra boa, terra do vinho, terra bacana em nosso interior de São Paulo. Vou em intervalo, o Emiliano vai ser respondido também e o doutor Roberto Monteiro pelo doutor Antônio Leal. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas Rua João Alfredo 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. Dois, dois, três, oito, três, oito, três. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. ForteVistoriasAutomotivas.com.br. Ou ligue. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32. Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas. Com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apatamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional. Perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Botão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse G+.com. Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9 horas e 51 minutos, o tempo passa, o tempo voa. Alô, Clarindo Matheus, está em Arassatuba. Clarindo, você me falou que Arassatuba agora tem 33 graus, subindo até 1 hora da tarde, vai para 38, fácil, né? Ô terra quente, tem a Praça do Boi, fui muito aí trabalhar, fazer jogos do Santos aí, Praça do Boi, grandes negócios acontecem. Deixa eu mandar um abraço também para outra cidade lá na ponta, né? Votuporanga, Alice Maria, meu querido Rogério Assis, né? Narrador esportivo da Rádio Bandeirantes, trabalhamos juntos, um abraço a ele, um abraço ao... Como é que é? Craque, craque, craqueonte, craqueonte... Ah, tá, entendi. Craque de ontem, né? Ele falou o seguinte, fale bastante do Santos, porque o Santos está uma draga, mas respeito muito. Morei em Santos por 15 anos, trabalhei no Porto, hoje estou aposentado, moro aqui em Dayatuba. Terra boa, parabéns pelo programa. E quando é que vamos ter esporte na Rádio Star News? Em breve, estamos aí negociando isso para que nós tenhamos também, mas antes disso vem o quadro médico, tá? O nosso saúde e bem-estar vem na frente, entre outros quadros também. Deixa eu aproveitar, mando um abraço também, né? Para o nosso Rogério Perim, está lá em São Bernardo do Campo, empresário. O Rogério está devendo uma visita, já falei, está no meu livrinho vermelho, pela falta de não estar aqui com gente. Mas, nós vamos nessa parte final agora do programa aqui. Eu tive o doutor Roberto Monteiro, fiz a colocação, o doutor Léo vai lembrar. E também teve, eu anotei aqui, que eu não lembro, Emiliano Castro de Jundiaí. Não conheci o Emiliano, prazer, seja bem-vindo à Rádio Star News do Ponto a Ponto. Ele perguntou da bariátrica para jovens, né? E junto com o doutor Roberto Monteiro. Só que o Emiliano acrescentou, meninas, eu nunca tinha tido a pergunta aqui. Eu vejo mais o quadro de obesidade em meninos, né? Mas também tem as meninas que estão mais fortinhas, né? Doutor Léo, com a sua experiência aí, só antes, lembrando, a doutora Ana Lúcia falou como veio parar aqui. Uma curiosidade que me deu já no domingo, né? Como é que o doutor Léo veio parar na nossa equipe da cidade de Santos? Aí. Bora, pois. Bora, pois. Eu, com 12 anos, vim morar aqui, vim para o Brasil. Foi meu tio, que era dono do restaurante Olímpia. Olha aí. Permite, sim. Ele era o dono. Foi em 1968, foi lá para a minha aldeia. E eu, com 10 anos de altura, me convidou para cá. Nome da aldeia? Chance. Chance de Vila Nova de Foscoa, Distrito da Guarda, lá no norte de Portugal, região do Douro. Qual é a cidade mais conhecida para que a gente faça um... Meda, Vila Nova de Foscoa. Pronto. Pronto. Foscoa, Rio Coa, Rio Douro. E me convidou. E eu queria vir para cá. Ah, o que que eu imagino? Em 12 anos, na aldeia, em 1968, fui convidado para vir para o Brasil. País do futuro. É, o país do futuro. Gigante. Ah, não parei mais de perturbar meus pais. Não parei mais de perturbar meus pais. Eu quero ir para o Brasil, eu quero ir para o Brasil, eu quero ir para o Brasil. Como que chamava papai e mamãe? Albertino e Zumira. Eu tinha duas irmãs. A dona Zumira deve ter ficado com o coração apertado. Sim, duas irmãs. Eu era o mais novo, o único varão. Bom, enchi tanta paciência dos meus pais, meus pais me permitiram que viesse para cá a minha mãe. Eu não sei por que cargas d'água eles permitiram isso. Eu acredito, acredito, quero crer, que naquela altura muitos jovens, era o tempo da guerra, na África, muitos jovens, e morriam na guerra. Exato. E o meu pai não tinha condição financeira de me dar algo melhor em termos de cultura. Era labrador. E vendo que o irmão dele, que era o meu tio, veio para o Brasil, isso deu muito bem na vida, acho que ele deve ter abrido mão do sofrimento e da ausência que eu ia causar esses anos todos e me permitiu ir para cá. Tanto é que eu fiquei 11 anos sem ver meus pais? 11 anos. É muita coisa. E eu cheguei em junho, meu tio, dia 21 de maio, cheguei em 1970, na Copa do Mundo de 70, veja só. Em junho, meu tio já me matriculou aqui na Escola Municipal Cidade de Santos, aqui na Sonor Dantas. Eu fiz o quarto ano primário, por causa da equivalência de História e Geografia, e aí não parei mais de estudar. Ele me deu a possibilidade de estudar, depois eu fiz o exame de admissão, no Colégio do Canadá. No Colégio do Canadá. No Colégio do Canadá. Fiz o Colégio do Canadá, ginásio e colegial. Veio o cursinho, conheci minha mulher no cursinho, né? Olha aí. Começamos a namorar. Entramos na faculdade. Fizemos a faculdade juntos. No terceiro ano, nós nos casamos. No quinto ano, nasceu meu filho, o Lucas. Depois, três anos depois, nasceu minha filha Clarissa, que também é pediatra. A Clarissa. Então, essa é a minha história. Deus é sábio, né? Essa é a minha história. Deus é sábio. E aí, tornou-se essa figura fantástica como pai, como médico, como profissional, como amigo, como cidadão que me permite, o nosso querido, a nossa querida Portugal, da qual eu tenho um carinho muito grande, pois meu pai não está mais entre nós, o seu João, mas ele veio da Ilha da Madeira. E, enquanto isso, eu trabalhava. Não era só vim para estudar, vim para trabalhar. Meu filho me deu essa oportunidade de estudar. E eu trabalhei durante nove anos no restaurante. E para fazer a faculdade não era fácil, hein? No restaurante lá do Antio Límpia. Então, meu pai me mandava um dinheirinho, que naquela altura os juros eram no banco. Conseguia mandar um dinheirinho para ajudar ainda. Conseguia mandar um dinheirinho para cá. Eu aplicava no banco, estudava. A partir do terceiro ano, terceiro, quarto, quinto ano, começava já a vender sapato, roupa. Não me virava nos 30, como se fala hoje. E cheguei aqui, pô, está tudo certo, né? E aí se formou esse profissional. E como é que veio a escolha pela sua área em cima? A medicina? Ah, isso é uma história... Já contei para vocês aqui uma vez, tá? Foi assim, eu sempre quis ser médico. O meu avô, por parte de pai, ele era pastor. De vez em quando, umas ovelhas caíram lá de cima dos calços lá do norte, é tudo muito íngreme. E naquela altura, você não podia perder uma ovelha. Porque você perdia leite, perdia lã e perdia carne. Então, eu tinha aqueles grandes pastores. E desenvolveu uma técnica, aquela ovelha que caía, imobilizava aquela pata com cana, tipo um bambu, imobilizava, repousava e essa ovelha recuperava. Com o tempo, ele começou a aplicar esse conhecimento, essa prática, nas pessoas. O plano de tal quebrou o pé. Ele ia lá e arrumava, só usava azeite, colocava num lugar e imobilizava, que era, né? Isso aí, era o barbeiro cirurgião. Aí, o outro, por parte da minha mãe, tinha o Manuel da Noite, que era agricultor também, só o Manuel da Noite, por quê? Porque ele tinha, desenvolveu uma habilidade, uma capacidade. Ele era barbeiro mesmo, cortava, fazia a baba, cortava o cabelo, arrancava os dentes, drenava abscessos, né? Já numa aldeia desse tamanho. Que é o precursor, o nosso cirurgião barbeiro real. Então, dos dois lados, eu tinha esse viés aí. Daqui é bem virando médico, porque eu sempre quis ser médico. Olha, fantástico. Mas, se você quiser fazer um programa, a gente faz um dia só para falar sobre isso. É, não, e olha, já está pensado aqui. Veja como a doutora Ana Lúcia comentou a sua carreira, como conheceu o esposo, que tem um dos nomes mais bonitos, depois de Antônio, que é o nome do meu pai. Deixa eu falar que Antônio não é bonito, já viu a confusão que eu vou arrumar, né? Antônio é meu pai, Nils é minha mãe, é muito, muito bonito. Tanto que eu vou ser a avó de Antonella. Um beijo para os meus filhos, um beijo para o Gabriel, um beijo para a Isabela, um beijo para o Cristiano. Tem dia já marcado para... Agosto. Agosto. A Isabela é do dia 20... Não é o agosto de Deus, é agosto mesmo. Agosto mesmo. Minha filha nasceu no dia 23 de agosto, e a neném está para esse dia, ou 22, ou 23. Vamos ver se o que... Seja bem-vinda. Vai ser bem-vinda? Você tem quantos filhos, né? Eu tenho três. Três? Três. Três, dois e quatro anos. Olha, bens a Deus. Eu chego lá, se Deus quiser. Como é advogado? Do meio é cirurgia dentista, a Isabela, que vai ser a mamãe. A mamãe. E o mais velho é cardiologista. Olha que bacana. Graças a Deus. Eu vou perguntar, eles amamentaram? Sim, sim, amamentei, mas com certeza... Se a gente pudesse voltar, eu teria mais me dedicado a eles do que ao trabalho. A carreira também tomou um bom trabalho. A carreira, a mulher na medicina... Não é fácil. Na área da saúde, ela tem que ter... E dois médicos na mesma casa já viu a situação, não é? Sim. Mulher é bem diferente. Sim. É bem diferente a mulher médica do homem médico. Sim. O homem médico, ele se preocupa em quê? Em trabalhar, consultar. Normalmente é só isso. Se aperfeiçoar. Mulher, trabalhar. Tem que ser profissional médica, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que cuidar da casa, tem que ver se está faltando alguma coisa no supermercado, ir na feira, tem que cuidar das contas do lar, de aluguel, lidar com o empregado, lidar com o secretário. Cozinhar. Cozinhar. É muita coisa. Minha mulher fala isso. E a médica também fala assim, é muito fácil, você sai daqui, vai trabalhar enquanto um amigo, uma piada, e eu. E tentar ser uma profissional razoável. Por isso que eu digo que, eu me recordo uma vez, o Roberto Monteiro já mandou um outro aqui, ele vai responder, é que eu falo muito. Eu vou responder, vou responder. Vai responder o doutor Roberto Monteiro para encerrar, e também o Emiliano Castro Jundiaí. Mas eu conheci pessoalmente o doutor, eu não vou questionar aqui, método, não é isso, gente, mas eu conheci o doutor Paulo Maluf, eu trabalhava em uma rádio em São Paulo, e ele chegou, ele era um dos sócios da Rádio Capital em São Paulo, ele chegou ao lado da esposa, e tinham lá vários jornalistas, repórteres, né, que iam falar, então ele era governador de São Paulo, e o repórteres chegou todo cheio e disse, falou assim, é, viu a esposa do doutor Paulo, ele sorridente, educado, e ele falou assim, é, doutor Paulo, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né, ele falou assim, não, você está equivocado. Foi aquele sorriso, aí o pai, eu li, assim, lá, vem, né, lá, vem. Aí ele falou assim, normalmente um grande homem bem sucedido tem ao lado ou à frente a sua esposa, no meu caso, ela está, quando eu preciso, ao lado, e muitas vezes ela está à minha frente, resolvendo, atrás não, as mulheres têm que estar do lado e muitas vezes à frente. Veja o pensamento. Só faltou só uma palavrinha nesse pensamento do Maluf. que, ao meu lado, uma grande mulher exausta, normalmente exausta. É, no caso, né, no caso, a gente percebia mesmo, é, como, e a gente percebe, eu posso exemplo aqui da Virginia, que é o braço esquerdo direito, que é tão importante também. Doutor, responda ao doutor Roberto Monteiro, um abraço, saudações a ele, ele, até eu perguntei, não sabia, ele diz, ele tem quatro filhos, né, todos estão aí também, na área do judiciário, parabéns, se for possível, se vocês se encontraram, um feliz dia dos pais também, obrigado pelo carinho, né, pela, pela, sempre observância dos nossos temas aqui. Responde o doutor Antônio Leal, depois eu vou para finalizar com a doutora Ana Lúcia Passarelli também, né, que é pediatra, e lembrando, né, tantas mamães que mandaram aqui, eu digo que se eu parar para atender todos, eu não consigo conversar com os nossos entrevistados, mas muitas mulheres parabenizando por ser pediatra, por ser mãe, por ser mulher, por trabalhar pensando no ser humano, né, e eu percebi aqui, eu vou até pegar a pensada da Conceição Ribeiro, ela é de São Vicente, ela diz o seguinte, né, as mulheres hoje, né, principalmente as meninas, falo isso muito para as minhas duas netas, pensam muito na questão da prosperidade financeira e do estar sempre bonitas, né, e não falam de ser mães, precisam pensar nisso, pois os filhos são um acalanto para as nossas vidas. Está aí, Ana Conceição de São Vicente, obrigado pelas palavras também, e ela até complementou, né, tive que ser mãe e pai, pois perdi meu marido ainda muito jovem, né, meus filhos eram pequenos, e meu marido faleceu num acidente, então fui mãe e fui pai. Então, meus parabéns duplamente, né, porque a mãe já faz muita função, né, muitas funções, muitas vezes ela consegue suprir o pai, mas quando o pai não está, aí é só uma guerreira mesmo. Beijo no seu coração, feliz dia dos pais, né, por uma mamãe que surgiu aí, mãe e pai também. Doutor Leal. Bom, eu quero, vou só comentar algumas coisas rapidamente para responder a esses dois amigos, né, primeiro que, segundo uma estatística do IBGE, a obesidade é um problema superior à desnutrição, hoje. Sim. A obesidade grave, né, que nós estamos falando, no mundo tem 1,2 bilhões de pessoas obesas. O Brasil é o sexto país em obesidade no mundo. A obesidade entre crianças e adolescentes nos últimos 60 anos foi de 4 para quase 20%. 40% dos brasileiros têm excesso de peso, 15% das crianças brasileiras e 25% das crianças americanas são obesas. Nossa. Na América Latina morre mais de 200 mil pessoas diretamente por causa da obesidade e suas consequências, de rame cerebral, infarto, vários tipos de câncer, etc, etc, etc. Nos Estados Unidos, com uma população maior e muito mais obesa, mais da metade da população americana é obesa, há mais de 300 mil mortes por ano, né. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, somente 60% das pessoas portadoras de obesidade atingem 60 anos. Não. Só 60%. 40% das pessoas obesas morrem antes de 60 anos. Pois não. Tá. Somente 30% atinge 70 anos. Somente 30% chega aos 70 anos. Somente 30%, 70% morrem antes de 70 anos. Não só da obesidade, por conta dessas doenças que vão... É uma sequência de doenças que vão aparecendo. É uma sequência de doenças silenciosas e progressistas. Exato. E somente 10% atinge 80 anos. Fazer 80 anos toda ele, não. A expectativa de vida é que cada vez está maior. Exato. Hoje você vê pessoas com 90, 95 anos, 98 anos, muito bem atingindo. Um dia eu comentei aqui no programa, o senhor completando 107 anos de idade, enquanto se vê uma estatística dessas, é preocupante. Não tem a dúvida. A cirurgia de obesidade, primeiro, não é qualquer obeso que nós operamos. Existem critérios, tá bom, doutor Roberto? Existem critérios. É, esses critérios são muito baseados em peso, altura e doenças associadas. Não é só aquele grande obeso. Às vezes nós temos um paciente muito obeso, sei lá, 180, 200 quilos, e não tem doença nenhuma. Só tem obesidade. Normalmente são pacientes jovens. Por outro lado, nós temos pacientes, às vezes, com 40 quilos acima do peso, 35 quilos acima do peso, que têm índice massa corporal, 30, 32, mas são diabéticos, hipertensos. Quer dizer, esses são muito mais doentes. Sim. Têm uma sobrevida muito mais curta e são mais beneficiados. Por quê? Além do controle de obesidade, nós conseguimos controlar melhor essas doenças associadas. Correto. Hoje, a cirurgia de obesidade, pela Agência Nacional de Saúde, e os convênios obrigados a seguir essas normas, se enquadram na idade de 18 a 65 anos. Claro que, se houver uma justificativa mediante o médico assistente, se houver uma necessidade maior, a gente faz um relatório sugerindo aquela cirurgia. Pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Variável e Metabolos, nós podemos operar crianças, adolescentes, hoje, cada vez mais. A partir de que idade? A partir de 14 anos, pode operar. Pois não. E não existe mais homem obeso. É que as mulheres ficam mais escondidas, então. Elas são mais retraídas, elas ficam mais. A incidência de três mulheres para cada um homem obeso. Olha só. Então, existe muito mais mulheres obesas do que nós operamos do que homens. Eu não sei se foi exatamente isso que o doutor Roberto... Eu acho que foi. O doutor Roberto é muito inteligente, porque é uma observância... Tentei sintetizar, sintetizar tudo isso. Tentei sintetizar tudo isso. Só lembrando, doutor Leal, existe aí uma continha, né, que vocês profissionais fazem, inclusive... O índice de massa corporal? Isso. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Nós, como é feita essa conta, acima de 35, nós já podemos indicar a cirurgia. A cirurgia bariátrica. Quando essa conta for peso dividido pela altura ao quadrado for maior do que 30, que são os magros, mas doentes, é aí que entra a cirurgia metabólica. Normalmente são os pacientes diabéticos, dependentes, né, que tem várias outras, vasculopatia, neuropatia, diabética. E esses pacientes podem se beneficiar da cirurgia metabólica. É uma cirurgia bariátrica metabólica também. Então, mas claro, tudo isso é um critério, depende de uma avaliação multidisciplinar, com pelo menos dois endocrinologistas, como eu disse há pouquinho. Esses procedimentos vieram para somar, tentando melhorar a qualidade de vida desses pacientes que necessitam, entendeu? É importante isso. A gente está chegando ao final do programa, mas antes eu quero que a doutora Ana Lúcia dê um recado, depois o recado do doutor Leal, principalmente como é que as pessoas podem procurar vocês. Mas, doutora Ana Lúcia, qual era a mensagem importante para as mamães, para as mulheres em geral, que fundamentalmente tem um dom que só elas têm, que Deus as presenteou, que é gerar uma outra vida ou gerar outras vidas, né? E isso não tem preço, mas gerar uma vida só seria, entre aspas, fácil. Após esse nascimento, mas até pensando, quando a gente fala em pré-natal, é esse cuidado fundamental até que esta criança nasça, né? Ou o menino ou a menina, e depois que ela tenha uma vida saudável, que ela não sofra de problemas, porque a amamentação é um passo fundamental para isso. Com certeza. É uma missão, né? Sim. Missão da mulher que Deus deu, exclusivamente a ela, de gerar uma vida, de cuidar deste novo ser. A minha mensagem é que não basta querer, busque ajuda, busque ajuda com o profissional, dedique o seu pré-natal, busque ajuda na maternidade. Dar essa linha de cuidado para que não seja interrompida. E essa rede de apoio. Conte com a sua rede de apoio. A família pode ajudar, simplesmente, não só com ajudas práticas, de arrumar a casa, para que ela possa descansar no intervalo das mamadas. Isso é um grande desafio, é muito difícil. Mas isso é muito importante. É muito importante. O leite materno, ele é completo, ele é adequado para o bebê, para a saúde dessa mulher, também, de prevenção. Só para que você tenha uma ideia, me permita, perdão interrompê-la, mas é fundamental. Para um bebê recém-nascido, qual a quantidade de leite que esse bebê vai precisar naqueles dias para amamentar, que tem gente que fala, mas aí essas moças, com todo o perdão na palavra, será que vai ficar assim, vai ficar assado? É, daí a importância da livre demanda que a gente fala, de amamentação exclusiva. Porque o bebê, a capacidade gástrica dele, tem uma conta que a gente faz de uma forma muito grosseira, o peso do bebê dividido por 40, a capacidade. Então, é muito pouco que o bebê vai recebendo, aos poucos, isso vai, o peso dele, o desenvolvimento físico vai mudando, ele vai recebendo uma maior quantidade. Mas isso é monitorado por ele, por isso que é importante. A Cátia Maria, de São Paulo, mas está aqui passando férias com a mamãe em Santos, por problemas de saúde, pergunta se aqui na região, boa pergunta, viu, Cátia, obrigado pela pergunta, se existe algum banco de leite para o excesso das mães que possam fazer a doação. Bem lembrado, viu, Cátia. Sim, eu também já ia tocar nesse assunto. É muito importante, dentro dessa buscar ajuda, do ponto de vista da saúde, você tem os centros de apoio à amamentação, que são os postos de coleta e os bancos de leite humano. Sempre tem pessoal capacitado para isso. E parabéns, porque doar o seu excedente, aquilo que está sobrando para você, é muito importante que você procure um banco de leite. Aqui nós temos no Guilherme Álvaro, na Rua Oswaldo Cruz, 197, 3202, 13 e 23. Vou pedir para repetir, por gentileza. O Rua Oswaldo Cruz, 197, o banco de leite do Hospital Guilherme Álvaro. Esse é um banco de leite. E no Litoral Sul, nós temos o banco de leite de Peruíbe também. Peruíbe. E o posto de coleta de leite humano de Itanhaém. São centros de apoio. É muito importante, esse excedente, ele vai ser oferecido para os bebês internados na UTI neonatal. Então, imagine aquele bebezinho prematuro, que não tem ainda condições de receber o leite da sua própria mãe, pelas condições hemodinâmicas. E as mães vão doar esse excedente. Esse leite vai ser pasteurizado, vai ser classificado e vai salvar muitas vidas. Só para você ter uma ideia, cada litro de leite humano pode alimentar 10 bebês. É muito pouco que o bebê... Cada um litro, 10 bebês. Maravilha. Então, doar é um ato de carinho. Carinho, respeito e salvar muitas vidas. Muito, muito. Toda doação é muito importante. Na região, nós temos uma quantidade boa ou necessitaríamos mais essa doação desse leite? Não, precisa. Precisa mais. Precisa mais doadoras. É que a logística, às vezes, a mãe... É meio complexa. É um pouco complexa. Até para que o leite não se estrague. A primeira doação, ela precisa ser saudável, ela precisa ser feita lá no banco de leite para receber as orientações de higiene, de extração, mostrar os seus exames de pré-natal. As outras doações, ela pode fazer no domicílio, ela vai ser orientada para isso. Mas isso é o que é importante, porque temos muitas mães que querem doar e, às vezes, na dificuldade de se deslocar para o banco de leite, não fazem. Mas vamos melhorar isso, se Deus quiser. Eu estou com o endereço também de Peruíbe, se o senhor... Por favor. Eu vou até aproveitar. Olha que gostoso, né? O doutor Roberto Monteiro, ele... Eu, primeiro, me sinto agraciado com a sua audiência, com o seu respeito, até fora do programa Imano, é o seguinte, se possível for, gostaria da sua autorização para enviar este programa... Preste atenção, Regina. Para os Estados Unidos, tenho lá parênteses, tenho dois sobrinhos, nós estávamos falando lá, que necessitariam de um conhecimento maior. Até porque, nos Estados Unidos, há uma grande dificuldade pela cirurgia bariátrica, eu não sabia. Sim, sistema de saúde, ela é complicada. É, e ele falou aqui, e se seria possível, doutor Leal, dar o seu endereço? Só vai ser impossível se ele não quiser, porque eu vou cobrar dele aqui, com certeza. Doutor Roberto Monteiro, obrigado aí, né? Não precisava nem pedir autorização, na verdade, é uma ajuda, né? Levar o nosso programa, a gente já vai para o mundo inteiro, a gente tem ouvintes e telespectadores em várias partes do planeta, mas pode sim, participe conosco dessa ideia. E o doutor Antônio Leal, que ele disse assim, né? É tão bom, né? A gente verificar pessoas que se colocam à disposição da população nesta hora da manhã para propiciar conhecimento e saúde. Parabéns pelo programa, parabéns à doutora Ana, parabéns ao doutor Antônio e parabéns a vocês, parabéns à Virginia, né? Ela que faz a agenda, ela que traz os convidados aqui. A doutora Ana vai dar os endereços, o doutor Leal vai passar, sem dúvida nenhuma. É difícil achar o doutor Leal aqui em Santos, é tão difícil que você vai prestar atenção, mesmo não conhecer do Santos, você chega a paz. Doutora Ana. Não, do Banco de Leite de Peruíbe, né? Que eu fiquei devendo, é 3451-1033. Repita. 3451-1033, do HGA 3202-1323 e do Posto de Coleta de Leite Humano de Itanhaém, 3426-3197. E gostaria de convidar todos os ouvintes, os participantes, para o nosso fórum da Rede Social de Amamentação, como o doutor Leal citou. Nós começamos a nossa rede em 2003, nós fundamos a nossa rede. Tínhamos o apoio lá do espaço do Senac, que foi nosso parceiro por muitos anos também, agradecemos. E desde 2014, nós fomos acolhidos na Associação Paulista de Medicina, onde realizamos os nossos treinamentos, as capacitações, palestras, o apoio ao projeto Menina Mãe. O atual presidente ajuda? Muito. Estamos muito contentes, não só pela acolhida, mas parece que abraçou mesmo a nossa causa. E o nosso fórum acontecerá dia 31 de agosto, às 14 horas. Estão todos convidados. Todo ano nós fazemos um fórum. Já vamos para o 20º fórum da nossa Rede Social de Amamentação. Sempre temos um convidado especial. Que bacana. E que vai fazer palestra. E é um momento muito legal. E está aberto também os nossos cursos lá. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por ter vindo aqui conosco. E eu vou lembrar aqui, né, Virginia? Mandar um beijo no coração dessa figura maravilhosa que é a doutora Keiko. Estaria conosco, mas ela está fora aqui da cidade. Inclusive, uma ocasião, eu falei assim, ô, doutora Keiko, vou mandar um dia, a gente vai marcar um programa. A senhora é com o doutor Leal. Aquele homem é um santo. Aquele homem devia ser presidente da associação o resto da vida. Aí eu falei, hum, uma confusão para ele, né? Ela elogiou demais aqui. Falou assim, é um parceiro, né, Maria Virginia? Comentando, né? Mas é assim, é a rede do bem. Isso chama-se rede do bem. Porque quero bem sem olhar literalmente a quem. Então, eu incluo a doutora Ana Lúcia Passarelli, que nos deu a honra e o prazer. Volte sempre, conte com a gente aqui. Quando ela falou em aposentar, ela não falou dela, viu, gente? Fique tranquila. Alguém da família dela que vai aposentar, ela não vai aposentar, não é muito nova ainda. Tem mais de uns 30 anos para trabalhar. Sim, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Teve um prazer estar aqui. E um beijo nos meus pais, porque eu consegui amamentar, porque eu tive uma rede de apoio, apoio deles. Apesar da minha profissão, sem eles não teria sido possível. Com certeza. Eles estão aqui ainda. Estão em outra jornada. Minha mãe Nilza e meu pai Antônio, mas eles foram fundamentais no meu apoio. E é bom lembrar, né? Então, e um beijinho para a futura neta, né, que está chegando. Antonella. Antonella. Nome lindo. Ó, a netinha Antonella e a mamãe... Isabela. Isabela. Dois nomes bonitos. Domingo eu conheci uma netinha que eu não conhecia, netinha do doutor Leal. A Tirza. A Tirza, né? Fofinha de... É, a Tirza da Clarissa. Fofinha demais. Estava lá com o vovô no colo do vovô, só inspecionando tudo. E o vovô, né? O vovô só não estava com aquele lenço assim, né? Mas tem babador. Tem, tem babador, mas é uma coisa deliciosa, né? E aquela história, né? Os avós são os eternos pais de novo, né? Por que quando os pais não podem? Os avós... Deixa comigo aqui, tem aquele mimo. Doutor Leal, se eu não falar o doutor Roberto Monteiro, que é um desembargador, que veio morar em Santos, obrigado pela escolha, escolha o nosso programa. Se eu não perguntar, talvez exista do programa. Faz isso, não. Quem quiser encontrar o doutor Leal aqui, é muito difícil, né? A gente já mostrou uma outra vez aqui. O doutor Leal vai passar aqui para a gente onde que encontra-se o doutor Leal. Bom, a primeira foi ótima estar com você, Leandro. Obrigada. Maravilha. Nós falamos de assuntos, assim, bastante importantes, né? A obesidade, que a gente hoje tenta, de qualquer forma, controlar, ela pode ser prevenida com uma perfeita orientação, não sei o que dizer, a orientação. Eu, na minha altura, lá na minha aldeia, não tinha bebron. Bebron é a mamadeira. Portanto, eu sempre fui amamentado. Eu nem vim conhecer mamadeira aqui no Brasil, só nas outras pessoas, né? Bom, é o seguinte, foi alguém que me perguntou sobre que a pessoa que opera não come direito. Isso é mentira. É mentira. Bem lembrado. Isso aí são coisas ditas por pessoas que não me entendem absolutamente de nada. Não pode fazer exercício físico, bem lembrado. Muito pelo contrário. A gente come o suficiente. Antes da cirurgia, a gente come demais. Eu sou um exemplo disso. Eu operei de obesidade, tá? Faz uns 14 meses que eu operei, eu perdi 35 quilos. 14 meses. Já estava começando a ter pressão alta, diabetes, e fui à cirurgia. Depois de alguns anos. Eu já faço cirurgia desde há 23 anos que faço cirurgia bariátrica. Por que só há pouco tempo? Porque cada um de nós tem a sua hora. Fui tentando, tentando, tentando. E outra coisa. Eu sei, o sabedor, que eu faço isso todo dia, a gente opera todo dia, a gente sabe os riscos e os benefícios dessa cirurgia. Chega uma hora que vai, peraí, se eu sei o tratamento mais indicado para a minha doença, eu oriento para os meus pacientes, por que eu não faço? Se eu estou precisando. Eu fui, fiz, no mesmo lugar onde eu opero os meus pacientes aqui em Santos, e estou aqui. Hoje, essas cirurgias, assim como todos os novos medicamentos na área da pressão alta, do diabetes, enfim, toda essa tecnologia... Conhece esse médico que vai aparecer aqui numa cirurgia? É. Meu filho e eu lá. Olha lá. Aqui é meu consultório, minha clínica. Olha aí. Pronto. Olha lá o doutor Léo operando. O Lucas lá e eu lá operando aqui e o Fahe. Então, o Clial está aqui, olha, é só você acessar o site clial.com.br, doutor Monteiro, e é muito fácil de chegar também, mas o doutor Léo estava citando e eu interrompi, por gentileza. Eu estava falando exatamente sobre a cirurgia. Cada um tem sua hora. Exato. Ah, cada um tem sua hora. Eu achei, peraí. E outra coisa, hoje essa tecnologia toda que envolve não só as cirurgias, mas já como estamos falando de cirurgia bariátrica, as coisas. E eu sou desse tempo, já desde há 23 anos que eu estou falando que eu lido com isso daí, no começo eram cirurgias complexas, difíceis, pouca tecnologia, a gente usava grampeadores assim, de duas linhas de grampo de cada lado, cirurgia aberta, o paciente ficava internado uma semana, quatro, cinco dias. O risco era maior. Muito maior, incisões grandes, manipulação cirúrgica, a gente botava a mão lá dentro, trazia o intestino, operava, colocava e rezava para que depois esses órgãos se acomodassem como estavam antes dentro da cirurgia. E havia muitas complicações também inerentes, não ao médico, mas ao método, agressivo que era. Hoje, felizmente, hoje nós fazemos cirurgia por videolaboroscopia, quer dizer, são procedimentos minimamente invasivos. A imagem mostrava isso, né? Eu não estou dizendo fáceis, nem simples, porque não existe procedimentos simples nem fáceis. Mais com métodos mais... Tanto tratamento clínico, como tratamento cirúrgico, principalmente tratamento cirúrgico, né? Então não tem... Mas é seguro, falo para os pacientes, são procedimentos seguros, né? Que nos permitem preparar muito bem o paciente no pré-operatório, não só do ponto de vista de exames, mas da parte nutricional e psicológica também. Existe sempre uma equipe multiprofissional, às vezes a gente lança a mão de outros profissionais, doutor Rino, ronaldiólogo, fisioterapeuta, etc. Mas é uma equipe multidisciplinar focando a vida e a saúde desse indivíduo. Então, norma dos pacientes internos de manhã, operam o seguinte, vão para casa. Claro, cada equipe tem a sua forma de agir, né? Mas eu posso falar assim, garantir que hoje, acontecer alguma coisa nessas cirurgias, são fatalidades, né? Que podem acontecer em qualquer procedimento, não necessariamente cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, como nós lidamos com alguns pacientes muito doentes, né? Claro, tem um potencial maior de possíveis complicações. Mas, em cada caso, a gente procura também se cercar desses cuidados, né? Prevenção de tromboembolismo pulmonar, etc. Muitas coisas que fazem parte da programação. Isso acontece um equipe para aquele momento. Exato, e a equipe. Toda uma equipe já preparada, né? Para fazer isso daí. E, quem necessitar, procura sempre alguém que possa, aqui em São José, tem vários profissionais que podem orientar. É, mas deixa eu mostrar aqui, porque eu não quero ficar com a inimizade de quem é. Eu não conheço direito também do que é o Dr. Roberto Monteiro. Está aqui, ó. Clíneal, Rua Lincoln Feliciano, 117, Conjunto 2301, Boquerão, em Santos, né? Para quem não sabe, ou quem está de fora, ou quem está em outras cidades, a gente tem audiência do Espírito Santo. Mandou um abraço para o Ayrton de Itajaí, que mandou bom dia aí. Eu, por causa de educação, mal educado, eu não mandei. Ele está lá em Itajaí, mandou bom dia. Tem a Vanessa, que também está lá em Joinville, Santa Catarina. A gente tem muita audiência lá em Santa Catarina. Mandou bom dia, eu não dei bom dia. Ó, fica bem... Olha o mapa aqui, está vendo? Fica bem localizado ali, bem na entrada do Canal 3, né? Tanto quem vem em direção de São Vicente para a Ponta da Praia, ou o contrário, da Ponta da Praia para o Gonzaga, onde nós temos o Clube 15. Onde era o antigo... Existe, agora tem o Clube 15 lá. Onde era o tradicional e secular Clube 15, né? Que é maravilhoso ali. É lá. Não é mais o mesmo formato, mas ele está lá. E a Clíneal, Clíneal está lá. Você veja que tem um coração ali, ele não é cardiologista, viu, gente? Mas é um homem que pensa no coração. Doutor Leal, obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela deferência, por estar emprestando o seu conhecimento e horário aqui no Ponto a Ponto, na Rádio Star News. E como disse o doutor Roberto Monteiro, ele está selecionando aí, pegando o programa e mandando para parentes nos Estados Unidos. Sejam muito bem sucedidos aí, com certeza, mas dou uma dica. Venham para o Brasil, com certeza, realizar esses procedimentos e passar aí uma boa recuperação, né, doutor Leal? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de tentar somar na qualidade das informações pertinentes, que possam ajudar muita gente também. Foi um prazer, mais uma vez, eu vou fazer isso novamente aqui, né? Obrigado. E vocês, Virginia, Eduardo. Estão de parabéns. Parabéns. E aqui, ó, só imaginou, vamos voltar, pronto aí, ó. Esse é um procedimento aí, com toda a segurança, com uma equipe montada, para não ter nenhum tipo de problema. E como muito bem disse, eu não lembro agora qual foi o ouvinte, são vários que participam, mas a prática de esporte, alimentação, não tem nada a ver. Muitas matérias em jornais ou revistas saem sem o conteúdo de um profissional para adequadamente dizer o que pode e o que não pode. Doutora Ana, ótimo final de semana, obrigado. Parabéns pelo seu conhecimento, pela postura. Doutor Leal também. Virginia, Rádio Star News Santos cumpriu seu papel essa semana. Encerramos a semana com ponto a ponto, mas a rádio continua no ar, 24 horas com muita música. O Conexão News, o Saúde e Bem-Estar, o Seu Pet, Minuto Esporte, Direito do Consumidor, são 24 horas com música e com muita prestação de serviço. Por isso, nós começamos, estamos no sétimo mês da rádio, estamos aqui, já estamos aqui em cima, porque você ouvinte faz a diferença. Ouvinte e espectador, vocês nos veem e vocês nos ouvem, né? Vinte e quatro horas, favoritando as plataformas aí de rádio, né? No mundo inteiro, até porque estamos em uma das maiores plataformas do mundo, trazendo esse carinho aqui e a nossa audiência também. Obrigado pelos nossos patrocinadores, né? Sem eles não estaremos no ar. Em Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, o nosso querido Marcos Muniz, em Santos no 414-8666, Forte Vistorias Automotivas, a menor opção em 5 endereços, 4 na Baixada e o Mogi das Cruzes. Em Gepluas, a construtora aqui, não é slogan, não é a prática, a qualidade, faz a diferença, também a Angel Life, construtora incorporadora, Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, Martelinho de Ouro que viveu 10 anos na Europa, inclusive os russos querem levar, fala, na Rússia não, agora não, fica aqui, tá meio complicado, mas ele conheceu lá um milionário russo que sabe que brasileiro não tem igual, brasileiro põe a mão pra consertar, conserta o nosso Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, experiência 10 anos na Europa. Mecânica Romara, 54 anos cuidando do seu carro, não tem pra ninguém, 54 anos o mesmo endereço, hein? Linha Maré de São Vicente, em frente à estação Nossa Senhora das Graças. Vai pintar? Pinta com espanhol, né? Com Zé Luiz, da Tintas e Tintas, lojas em Santos e São Vicente pra você, M Rocha Contabilidade, na hora de fazer a sua preparação tributária, a sua empresa, a fone de pagamento, o seu imposto é com a M Rocha, contabilidade do competente CEO Marcelo Rocha. Tchau, Virgínia, vamos embora e ferias dos pais, viu? Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia, Dininha, em São Bernardo do Campo, uma mulher pra encerrar o programa e bom dia a nós, papais, domingo, doutora. Já que elas não falaram mesmo, eu falo aqui, né? Parabéns pra nós. Parabéns, parabéns pra todos os pais. Parabéns, parabéns pro meu xará, doutor Carlos Eduardo, cardiologista, quem sabe um dia vindo participar conosco, né? Sim. Falar de coração, né? Coração, e é tão bom falar de coração, porque sem coração não somos nada. Será um prazer. O ideal que tá passando aqui, olha o coraçãozinho lá. De que foi a ideia desse coração aí? Foi do meu sobrinho, Pedro Nuno, em Portugal. Ora, pois. Foi ele que fez. Deixa eu mostrar aqui. Foi ele que desenhou aquilo lá. E mostrando... Tudo que se faz com coração, se faz bem, né? E cá, ora, pra nós aqui brasileiros, né? Os portugueses mostram que cá lá são bastante inteligentes. Tem o C em azul, o L e o coração no mesmo. C em azul, o L em verde e o coração em vermelho. Tá aí. C de clínica, L de leal e o coração que abrange tudo pra todo mundo. Coisa maravilhosa, né? Então, beijinho aí em todos os papais, um abraço, um feliz domingo. Se tiver chovendo, chuva, se tiver sol com o sol, esteja com a família. Com saúde é o que se pode dizer que é o melhor presente. Quer ver só? Qual é o presente do doutor Leal que quer ganhar domingo? Um abraço carinhoso dos meus filhos, a família junta, conversando na parte da manhã. Quando você, no início do programa, vai estar chovendo. Acho que vai ser até bom. E eu ficar mais junto, né? Exato. Mais pertinho, né? Vamos nos filhos. Lucas e Clarissa. Hoje tá demais, né? Carlos Eduardo, que é o nome do esposo da doutora Ana Lúcia. Lucas, o meu nome é Carlos Eduardo Lucas. Pronto. Tô em casa. Pronto. Nada por acaso, não? Parabéns a todos os pais, viu? Pelo seu dia. É mais pra alavancar o comércio, porque a gente sabe que pai é pai todo dia. E aos pais biológicos e não biológicos, um grande abraço a todos e parabéns pela participação na formação de seus filhos. Isso é muito importante. Nossa, o fechamento... Fundamental. Lembrou demais. Aquele que fala assim, poxa, eu não conheci meus pais, mas eu tenho os pais adotivos, os melhores pais do mundo. É isso aí. São tios, são avós. É o coração que manda, viu? É o coração que manda. Porque gerar é muito fácil. Sim. Cuidar, tratar e ter carinho, como diz o doutor, e abraçar, isso é mais complexo. Gente, beijo de coração, ótimo tal de semana, até segunda. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.